Mais de 400 mil motoristas passaram pelo teste do bafômetro no estado de São Paulo no ano passado. Quase 10% tinham bebido antes de pegar o volante. Eu acompanhei junto com nossas equipes espalhadas pelo Brasil, o trabalho da polícia para tirar das ruas os motoristas bêbados. Uma, 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 é, uma! Nossas câmeras estão de plantão na saída das baladas de São Paulo. É noite de sábado. O vai e vem de jovens é intenso. Muitos chegam ou saem com um copo nas mãos. Estamos na Vila Olímpia, Zona Sul. Observe esta cena. Dois amigos deixam uma boate. Um deles carrega uma garrafa de uísque pela metade. Visivelmente embriagado, ele anda cambaleando pela rua. Passa por outros bares, cumprimenta algumas pessoas. Na porta de um estacionamento, paga o manobrista sempre com a garrafa na mão. Ele se despede do amigo. Segue, segue, segue. Ele está completamente bêbado. E depois da balada regada a uísque... Podemos perder esse cara, hein? Sai dirigindo e pisa fundo. Já começa a agropeirar aqui, olha. Nosso produtor se surpreende com a velocidade do motorista que mal conseguia caminhar. Ele passa todo mundo. 120 km por hora, esse cidadão. Quando encontra trânsito pela frente, dirige colado na traseira de outros carros e começa o zigue-zague. Olha aqui, olha aqui o que ele está fazendo. Nós acompanhamos o carro por mais de 15 km da Zona Sul até o bairro da Moca, na Zona Leste. O motorista avança o sinal vermelho e nosso produtor perde o carro de vista. E a lei seca? Circulamos por São Paulo, nas principais avenidas, trânsito livre para quem bebe e dirige. Nem sinal dos policiais. Descobrimos a Blitz dessa noite, na periferia extremo sul da cidade. Sábado, meia-noite, em toda a cidade de São Paulo, apenas uma equipe do batalhão de trânsito está de plantão, realizando operações de combate à embriaguez ao volante. Ali atrás já são cinco viaturas paradas e do lado de cá, os cones já foram colocados na pista. Os policiais estão se posicionando para começar a parar os motoristas. E nós vamos acompanhar essa operação, a chamada Blitz da Lei Seca. O senhor está coordenando quantos policiais aqui essa noite? Três policiais. Hoje é soltar a nossa, mas de volta e meia fazemos operação em todos os outros locais. Aí faz um mutirão? Um mutirão. Como não é noite de mutirão, poucos motoristas serão punidos. Primeiro, o motorista não sopra no bafômerto com aquele canudinho, não. Ele faz um pré-teste aqui com o policial, na beira do asfalto. Vamos acompanhar. O motorista sopra a uma certa distância. Quando o bafômetro demora para fazer a leitura, o motorista também é parado. Geralmente, quando demora o teste, é que a pessoa ingerir o bebido alcoólico. Ele já vai para o teste mais completo? Isso, já vai fazer o teste lá no canudo. Dá um super forte no canudo. Então, cada vez. 0,24. Não pode seguir dirigindo. Beber o quê? Hoje mesmo não bebi nada. Bebi ontem. Bebi ontem. Mas até agora está apontando no bafômetro? Então, bebi ontem. Bebi, acho que era meia-noite e meia, eu fui para casa. Beber o quê? Toma, tomei cerveja, só tomo cerveja. É, mas a história não convence. Chega na hora que ninguém bebe, ninguém faz nada. Eu queria saber onde é essa bebida aí para eu não beber, porque faz um efeito prolongado assim, tem que evitar, né? Em meia hora de operação, seis carros parados, seis motoristas autuados estavam dirigindo depois de beber. Todos vão pagar multa de R$ 1.915. E o valor dobra se o motorista for flagrado mais uma vez em menos de um ano. A cara com prejuízo ia aprender. Não vai fazer isso. A cara de ser besta. Só pela humilhação que eu passei aqui e minha mulher xingando, eu quero mais nada. Sai mais um resultado. Quanto que deu esse? 0,32. 0,32? Isso. Também não pode seguir dirigindo? Não pode seguir dirigindo. Vai ter que arrumar um condutor habilitado que não tem ingerido bebida alcoólica para poder levar o veículo. O condutor sempre acha que tem possibilidade de dirigir, mas nunca está. Quando bebe? Quando bebe, não está em condição de dirigir. Aprendeu? Oi? Aprendi, sim. Alguns jovens passam pela Blitz com garrafas na mão. No estacionamento ao lado, sem saber que está sendo filmado, o funcionário dá a dica de como escapar do bafômetro. Você tem que ver quando está cheio. Está cheio de gente lá. Você não vai parar ninguém. Não tem onde parar. Vai passar. Agora, na hora que liberar um, ou então for para cima do guincho, aí ele para mais um. Nossas equipes também acompanharam a fiscalização em outras capitais. Um gole, uma risada e um final que não estava nos planos de uma noite na balada. O bafômetro registra 0,50. O condutor desceu do carro descalço e dirigia um veículo sem placa. A fiscalização se intensifica aos finais de semana e se estende madrugada adentro. Acompanhamos uma noite de trabalho dos agentes. Depois de meia hora, os agentes fazem sinal para este veículo parar. Mas o motorista ignora e acelera. A viatura da polícia ali, ó, está indo atrás do carro que não parou aqui, é o chamado dos agentes do Detran. Minutos depois, os policiais retornam trazendo o motorista imprudente. Por que você não parou na hora que os agentes pediram para parar? Não, eu não parei aqui, eu parei lá na frente. Eu não estava aqui, não. A gente fizeram sinal, a gente viu e você passou direto. Por quê? Não, para mim não. Você bebeu? Não, senhora, eu estou aqui na feita do Prêmio de Dezembro. O condutor, com sinais de embriaguez, dá trabalho para os agentes. Dizem que ia no carro pegar uns documentos, mas está demorando bastante para retornar. Ele fica escondido atrás desta árvore. Até que finalmente é levado para fazer o teste do bafômetro. O resultado é claro, 1.03, o que corresponde a aproximadamente 1 litro de álcool no sangue. Você estava dirigindo alcoolizado, é isso? Eu não. 1.03, o que foi que você consumiu? Acho que eu estou alcoolizado. Camal Jorge da Silva Bastos, de 36 anos, teve a habilitação e o veículo apreendidos e foi conduzido à delegacia. Em outra blitz, a tentativa de fuga do motorista foi fatal. Os agentes trabalhavam neste cruzamento, em um bairro onde se concentram dezenas de bares. O condutor alcoolizado vinha em alta velocidade desta avenida, quando se aproximou da blitz. Ele tentou escapar e atropelou um policial que trabalhava na ação. Eric Gomes Miranda, de 32 anos, foi preso em flagrante. Ele desceu do carro sem calças e com o nariz quebrado. Eu sei que eu estou errado. Sem querer, cara. Sem querer eu estou... Você bebeu? Um pouquinho, um pouquinho. Testemunhas dizem que mesmo com o acidente, Eric ainda tentou fugir. Mas não teria conseguido, porque com a batida, o carro ficou preso. Eu diria que um carro na mão de uma pessoa irresponsável é pior do que uma arma. Amigos do capitão Edmar Lima da Silva não se conformam. Edmar é uma excelente pessoa, revoltante, porque foi um elemento bêbado que fez isso. Eric ficou menos de 24 horas na prisão, pagou fiança de 10 salários mínimos e foi liberado. Taguatinga, 20 quilômetros de Brasília, quase 11 da noite. De repente, correria. O policial aponta a arma para dois homens dentro do carro. O motorista tentou fugir da Blitz. Ele até começa a fazer o teste do bafômetro, mas desiste. Mesmo assim, é autoado. Ele não foi o único que tentou escapar da Blitz. A polícia conseguiu parar estes jovens numa rua próxima, depois que eles arrancaram com o carro na contramão. O passageiro se irritou com a nossa presença. No carro, a polícia encontrou garrafas, latas de cerveja e copos. O motorista vai responder por embriaguez ao volante e tentativa de fuga. O show terminou numa casa de festas a poucos quilômetros de Anápolis. A plateia vai pegar a estrada para chegar em casa. Boa parte para na barreira da Polícia Rodoviária Federal, na BR-060. 40 ficam detidos. Entre eles, Carlos Cachoeira, o contraventor condenado a 39 anos de prisão por vários crimes. Ele estava com a mulher, Andressa, e um casal. A amiga não deixou o copo nem depois do flagrante. Cachoeira não quis soprar o bafômetro. Como os outros, foi parar na delegacia. Carlos Cachoeira é uma das 5.500 pessoas presas este ano por dirigir embriagadas em rodovias federais. E como ele, quase 15.000 foram autuadas. Em Goiânia, a maioria das pessoas vai de carro ao bar. Neste bairro, onde estão os mais badalados, tem congestionamentos até de madrugada. O trânsito de gente a pé, com o copo ou uma garrafa na mão, não surpreende. Como não surpreendem os bêbados na saída. Depois da Lei Seca, Detran e Polícia Militar criaram em Goiânia o Balada Responsável, que em outras capitais tem nomes diferentes. O batalhão de trânsito monta no máximo 5 operações da Lei Seca por noite. Muito pouco para Goiânia e região metropolitana, que tem mais de 2 milhões de habitantes. E o Balada Responsável ainda é sabotado por programas de computador e celular, que avisam onde estão montadas as barreiras. Se, caso, um condutor embriagado se envolver em um acidente com um parente deles, aí sim, eles se sentiriam na pele o que estão tentando fazer, prejudicando o serviço da Polícia Militar. Um homem neste estado estava dirigindo numa rodovia de Goiás. Poderia ter causado alguma tragédia se não fosse pego numa blitz. De volta a São Paulo, passa das 3 horas da madrugada. A blitz termina com 22 motoristas multados. Apenas 22. Enquanto a fiscalização estava na Zona Sul, na mesma noite, vejo o que a nossa equipe registrou no Itaim Paulista, zona leste da cidade. O carro batido no poste. O motorista, esse rapaz de camisa listrada, não quer conversa. Ele veio do lado de lá, ó. Meio que acho que uns 80, 90, assim. Brincando, 90 brincando. E na hora ele já deu os sinais de embriaguez, pessoal? Não conseguia nem sair do carro na hora. Ele me deu para o corpo de governo, teve gerido bebida fórmula e estava retornando de uma festa. A festa terminou com a mulher e o irmão do motorista feridos. E ele, passando mal. Oi, o carro está legal, não está legal, não é? Duas horas depois do acidente, a polícia ainda não tinha aparecido para registrar a ocorrência. E o motorista simplesmente sumiu. Foi curar a ressaca longe da cena do acidente.